Olá, meu nome é Moacir Rosforin, sou professor de Química Orgânica e pesquisador do Laboratório de Produtos Naturais. Sejam bem-vindos à nossa visita virtual pelo Laboratório de Química de Produtos Naturais do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Entre os nossos grandes objetivos, buscamos avaliar a interação química entre espécies, como por exemplo, planta-insetos, insetos-microorganismos, plantas-microorganismos, entre outros. Para tanto, trabalhamos com isolamento e caracterização de novas moléculas orgânicas de origem vegetal e microbiana, classificados como metabólicos secundários, e as aplicamos em diferentes sistemas e ensaios biológicos. Esses experimentos nos permite identificar novas moléculas, novas classes de substâncias e novas atividades medicinais, bioinseticidas, bioerbicidas, antimicrobiana, etc. Sem nos esquecermos de pensar na viabilidade técnica e econômica desses projetos, o que possibilita sua transferência para o setor industrial. Nossas linhas de pesquisa são perentes. Nossos laboratórios estão de portas abertas esperando por vocês. Façam-nos uma visita. Obrigado.